O primeiro ponto é a gente olhar a sua estratégia de participação frente à sua relação com o órgão, que são erros que o órgão pode cometer no edital e você sabendo esse erro, você vai poder utilizar essas impugnações, né? Até mesmo dependendo do interesse da sua empresa, né? Eu sempre falo, todo edital que eu pego tem pelo menos um erro, mas a gente julga na questão empresarial se vale a pena impugnar ou não. Se for para o bem da empresa, um documento que é ilegal, que a gente não tem, a gente vai impugnar, tá? E o segundo ponto é a sua relação com os seus concorrentes. Então, o que você já estava acostumado a fazer lá atrás, quando você participava das suas licitações presenciais, você ia lá, encontrava um erro na proposta, opa, tem aqui um erro grotesco na proposta, tá, tá? Desclassificou, ótimo. Você vai fazer a mesma coisa aqui, só que além de olhar a proposta, hoje a gente olha com critério a parte de documentação.